Neste final de semana começou a estação que para muitos é a mais charmosa do ano. No inverno os dias são mais curtos, as noites mais longas e para não se ter problemas nesses meses tão frios, é preciso estar bem preparado. No inverno as altas temperaturas ficam mais baixas e é essencial andar bem agasalhado. Em Passo Fundo a solidariedade ganha a vez na campanha do agasalho. Na nossa campanha ela é uma campanha na verdade permanente, acontece as coletas o ano todo, as pessoas podem vir até as sencas, fazer as suas doações e para retirar também, elas podem pegar autorizações aqui nas sencas e retiram aqui também no antigo quartel. Nos termômetros a temperatura cai, mas no comércio as vendas se aquecem. A procura por fogões, a lenha, ar-condicionados e aquecedores aumenta muito nessa época. No final de maio, início de junho já é uma boa aquecida nas vendas, nesses produtos dessa linha de inverno, que a gente chama de sazonal de inverno. Fogão a lenha, aquecedor, lareira, agora é a época. Mas com o frio tem que ter cuidado redobrado com a saúde. É importante ficar atento com as variações de temperatura. Tem pessoas que com a mudança do clima, tanto do frio para o quente, como do quente para o frio, acabam tendo exacerbações, ficando piores do quadro. Então, principalmente as alérgicas, a rinite, a asma, são associadas a quando muda o tempo, terem uma piora dos sintomas, principalmente no inverno, que tem mais alterações climáticas. De junho até meados de setembro, esta vai ser a cara da estação. Dias mais curtos com noites mais longas e temperaturas mais baixas. A dica é se prevenir e aproveitar o inverno da melhor maneira possível. Obrigada. Obrigada.